Gente, é muito lindo, muito lindo esse Jardim Botânico. Olha que maravilhoso. Agora vamos lá conhecer de pertinho. Olha lá, que bichinho é esse? Muito fofo, amor, eu queria pegar eles. Me explicou aqui, não são daqui, moroni? Aves migratórias que estão vindo pra cá. A galera tá até assustada que nunca tinham visto esse pássaro aqui. Olha que chique. Arrasou, viu? Moroni, entendi mesmo. Aquele é a vez que eu venho aqui no Jardim Botânico com o meu amor. Só falta me levar no Jardim Botânico do Rio. Vamos lá no do Rio. Não conheço. Do Rio é mais tenso. Aqui é mais tranquilo, ó. Ai, esse sol lindo. Vambora. Gente, pra vocês que não conhecem aqui ainda, como eu também não conhecia, vocês estão entrando junto comigo, amiga. Olha aqui, eu tenho medo. Você vai subindo as escadas e vendo as plantinhas. Olha só. Ah, tem que subir a escada aqui. Tem que subir a escada. Aqui é a estufa principal. Vambora. Vamos conhecer aqui. Eu não conhecia, gente. Já tinha vindo aqui em Curitiba, mas não conhecia. Olha só que lindo. Aí tem uma pessoa que tá cantando aqui, viu? Aqui, bababado. Olha só. Que lindo. Ela está cantando. Olha. Talentos de Curitiba. Talentos de Curitiba. Olha lá. Eu consigo gravar ela, gente. Porque ela canta pra um lado, ela canta pro outro. É babado. Vamos atrás dela. Arrasa, maravilhosa. Como é seu nome? Pamela. Pamela, arrasou. Viu? Essa é a Pamela. Talento de Curitiba. Adorei aqui, amiga. Ai, tem lindo, né? Amado, né? E eu tô amando estar com você. Essa mulher é maravilhosa. Amiga, é muito linda aqui, né? Linda, muito. Tipo assim, eu queria um quintal desse também. Mas é um ponto turístico maravilhoso mesmo. Curitiba, você não podia deixar de passar aqui. É verdade, amor. Eu quero um quintal dele. Pra eu cuidar. Pra eu cortar grama, pra eu fazer... Olha o negócio que eu falei pro Paulo Alberto aqui. Eu queria um quintal desse. Olha o tamanho desse quintal. Olha, imagina. Quem vai ter que cuidar, beijo? Fala pra mim. Quem vai cuidar do quintal? É bom ter. Agora, quem vai cuidar é o problema, né? Chegamos em mais um parque aqui, em Curitiba, ó. O Jardim Cotillo Lazzarotto. Vamos conhecer. Olha só... Tem que ir um parque. Olha que legal. Bola, parece que voltaram ali. Uma lâmpada. Gostou, amigo? Lindo. Babado. Nossa, que legal. Tenta pegar. Assim, ó. Muita, é? Isso, assim, amigo. Vamos fazer a foto assim. Mais pra cá. Aê. Olha que lindo, gente. Todos os lugares aqui são lindos. E aí, vai encontrando, né, amor? Olha só. Que legal. Tudo. Aí tem outra parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Muito lindo aqui, ó. Vou virar pra vocês verem. Tô com medo. Nem vou olhar pra baixo. De verdade. Tô toda cagada. Sério. Olha isso. Não vou olhar pra baixo. Medo de pisar aqui. Mas vambora. Ai, meu Deus. Olha lá. Muito alto. É muito alto aqui. Precisa subir essas escadas aqui, ó. Pra ter uma outra imagem. Vou mostrar pra vocês. Estamos aqui no andar. Vou mostrar aqui. Olha só que lindo. Nosso país é muito lindo, né, gente? Tem cada lugares maravilhosos. Mostrar numa outra visão pra vocês. Tão gastada. Não vou andar. Vambora. Tô morrendo de medo. Ai, gente. Chegamos. Aqui em cima. Olha. Ali é uma torre. E aqui, outra torre. E aí, chega de altura. Chega de emoção. Não dá mais não, viu? Cadê você? Chega.